Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight E o game de hoje é o Mortal Kombat, a versão do Xbox 360 que nós vamos jogar agora Esse game na verdade é um reboot, pela contagem oficial ele seria o nono jogo da série Ele também é chamado de Mortal Kombat 9 Então ele foi lançado para o Xbox 360 e para o Playstation 3 Vamos jogar hoje a versão do Xbox 360 para conhecer esse game e ver o que ele tem de legal Eu acho esse game muito bacana, ele é um Mortal Kombat em 3 dimensões como vocês podem ver E trouxe uma galera, praticamente todo mundo da velha guarda e fora algumas cabeças novas A jogabilidade é muito boa, ele tem um modo de história, um modo campanha dele é sensacional Talvez a única perda aí seja porque não seja dublada em português Mas é muito bom também, muito bacana de jogar, muito legal de se ver, muito bom Vamos jogar esse game então, vamos parar de baixo para bomber esse game, vamos lá então Vamos lá, conhecer Muita gente conheceu também o Mortal Kombat X, o Mortal Kombat X, como é chamado O Mortal que saiu para essa geração atual do Xbox One e do Playstation 4 Mas vamos jogar hoje essa versão que saiu para a geração anterior Vamos lá então Vamos lá, Kombat, Torneio, que seria o modo arcade, parecido com o modo arcade com aquelas torres Onde enfrentamos uma sequência de inimigos e vamos até o final Como vocês viram tem uma galera muito grande aí, muito bonita para jogar Algumas caras antigas aí, como o Striker, o Kano E outras relativamente novas aí também, que fizeram parte aí do passado recente dessa série também Vamos lá direto? Vamos escolher aqui o Fred Kruger, que é um dos personagens que vieram por DLC nesse game, vamos lá Vamos jogar no médio e vamos embora E tá isso, serão 10 lutas até o chefão final ali, né A décima luta com o Shao Kahn, que é um chefão casta grossa desse game, hein Nada fácil Vamos lá de cara, já vamos pegar o Kabal Passando a gente clássico aí, né Que apareceu no Mortal Kombat 3, né, tá na série desde o Mortal Kombat 3 Olha, sempre usando a sua velocidade, né Vamos embora O jogo tem muitos golpes, né Eu realmente não aprendi, eu aprendi um pouco só o necessário para poder virar, né Eu dei umas treinadas, já zerei algumas vezes ele com o Freddy Kruger Gostei de jogar com o Freddy, né Ficou bem interessante a jogabilidade Apesar de você não ser um personagem da série, né Assim, vamos dizer, um personagem oficial, né Ele veio por DLC, assim como outros personagens apareceram também Como o Leader Face, o Alien, né Da série Aliens E mais alguns outros também, né Apareceu ali no Mortal Kombat 10 Que tem um lance muito maneiro, desse Que a gente aperta os dois de cima quando a barra é de baixo Encheu as três barras ali A gente pode fazer um super combo ali, né Que arranca um bom talo de energia do inimigo Que ajuda bastante, né Afinal o jogo não é nada fácil Na verdade essa é a terceira gameplay que eu faço desse game, cara Por alguma razão bizarra O programa não quis fazer a captura da gameplay, né Não quis fazer o projeto, né Vamos tentar fazer aqui Andei dando uma treinada Olha o babalete, maluco Trouxe escroto Eu achei esse game aqui Muito bacana, cara Eu gostei dele pra caramba Desde a época que eu joguei com ele Que eu joguei ele a primeira vez, né Na época, quando ele foi lançado Se não me engano foi em 2010, né Foi lançado esse game Eu joguei ele na época do lançamento Inclusive ele é um dos poucos jogos que faz uso também, né Tem suporte Pra TVs 3Ds E ele cria alguns efeitos Eu joguei na casa de um amigo, né Pra gente ver Testar esses efeitos aí E cara É muito legal mesmo, cara Tem aquele lance do chapéu do Do Kung Lao Você usando uma televisão 3D Dá pra ver ele quicando Ele bate no inimigo E vem na direção da tela Bem, muito legal mesmo Uma coisa assim que não foi muito Não deu muito certo Nessa tecnologia 3D das TVs, né E acabou ficando meio que descantei E as produtoras pararam de dar suporte Porque até então Nessa geração do Xbox A gente sentou no Play 3 Alguns poucos jogos tiveram suporte Nossa, eu tomei o... Golpe, velho Aaaaaah Aquele super combo, né De apertar os dois botões de cima A máquina também faz Vai pensando que é mole Então como eu estava falando Poucos jogos acabaram tendo suporte Nessa geração passada Pra TVs 3D Esse Mortal Kombat Caso você tenha Ele é um desses jogos que suporta Caso você tenha uma TV 3D Claro, lógico, né Ó, desgraçado Legal que tem alguns copos antigos Como o ganchão, né Também estão aqui Ó E o vatão dele pode fazer De qualquer lugar Só não pode estar perto Ó Surprise, motherfucker Ele leva lá pra dentro Do quinto dos infernos Nossa, é uma referência, cara É o primeiro filme, né Da série A Hora do Pesadelo Onde eles pegam lá Inclusive é o Johnny Depp, né Que faz o papel do garoto Que morre na cama, né O Fred vem por baixo dele Pega ele Puxa ele pra dentro da cama Ele entra assim Daqui a pouco só vê Que por aquele buraco Voou num monte de sangue Como aconteceu ali Uma referência Tudo é referência nessa vida, né Basta ele estar ligado Uma coisa interessante nesse game Que além de trazer personagens clássicos Também trouxeram cenários clássicos Também, né Então você vai ver alguns cenários Similares ao dos antigos, né Que lembram dos antigos Se não me engano Essas árvores falantes ali, né É do Mortal Kombat 2, né Pelo menos se parece um pouco A diferença seria Aqueles corpos pendurados ali Que não tinham, né O Mortal Kombat 2 Eram apenas as árvores Aí não pegou, cara Ele defendeu tudo Esse game foi um reboot, né Porque Não sei dizer bem porquê Mas Foi assim, né Acho que a história Estava tão louca Já no Mortal Kombat Que eles tiveram que Reiniciar de algum ponto, né Porque eles já estavam muito loucos Já estavam muito doidos mesmo Já não sabia mais Que caminho seguindo Eles resolveram voltar Pro começo Então esse aqui seria O primeiro jogo da série Da nova Pelo reboot E o Mortal Kombat X Seria o segundo, né O segundo game Dessa série aí Pelo reboot, né Inclusive já estão falando Alguma coisa aí Sobre um novo Mortal Kombat Talvez aí Pra ser anunciado No ano que vem, né Vamos ver, né Também falaram algo Sobre o Mortal Kombat Versus Killer Instinct Seria também incrível Porque são dois jogos Sanguinários, né E uma jogabilidade parecida Também Baseada em muitos contos Seria interessante Ver essa junção Dessa Dessas duas franquias E pra quem acha Que é impossível Mortal Kombat Já teve até Mortal Kombat Contra o DC Contra os personagens Da DC O Batman Super Homem Maravilha Já teve também E foi baseado Se não me engano Nesse jogo Com a jogabilidade Desse jogo aqui Mortal Kombat 9 Vamos fazer um babalit Sim Vamos ver como é Que é o babalit Do Luke Olha o molequinho Molequinho espertão Cara no chão Bem engraçado Pena que eu não consegui Fazer os outros Os outros Acabei não decorando Aqui os outros Fatalities E não sei se tem Friendship Depois tem que pesquisar Pra ver também se tem E aí Como eu estava falando Dos cenários Cenários do primeiro jogo Mortal Kombat 1 Você lembra desse cenário Com o Shang Tsung Lá em cima Acho legal Quando você dá o gancho E aparece o Toast Ali Danforden Se não me engano Estou tentando fazer ele aparecer Mas é raro Fazer ele aparecer Aqui Desgraçada E que dana Como sempre Pela ação só E agora não apareceu Não, pensei que tivesse aparecido Ou não aparece É que doido pra fazer aparecer O Toast ali Que ele aparece Parece com a cara velha Não aparece com a cara De 94 Quando ele apareceu A primeira vez Não Parece com a cara De agora Não aparece com a cara velha Não aparece com a cara velha Não aparece com a cara velha Às vezes a memória A memória me falha Aqui Vamos fazer um babalit nela Faz ela virar criança E a caiu no chão Bem engraçado que antes Ele só virava um bebê Agora além de virar bebê Faz uma gracinha ali Relativa ali A característica Ou algum golpe do personagem Ficou bem engraçado Ficou maneiro Ficou bem feito E aí vamos lá Vamos seguindo a nossa Nossa luta E agora contra o Cyrex Ele roubou Parece um mortal Com mais 3 os androides Ele com essa rede dele O Cyrex é aquele Que está com a redezinha E também joga bomba Tem um especial Um fatal Que faz explodir o mundo O fatal mais sanguíneo Mata todo mundo do mundo Explode o mundo inteiro Engraçado que depois Na outra luta O mundo está lá normal Tudo de novo Volta todo mundo Ele passa para a outra fase Mortal Kombat E seus absurdos Desde o primeiro jogo Lembro dos fatais Do Mortal Kombat 2 Onde voava 3 costelas 4 braços 4 cabeças 5 colunas Só assim Coisas exageradas Isso é bonito também Dos Fred Só não é mais bonito Porque não voa sangue Os androides voam óleo Ali Voam óleo Não tem sangue Até agora não apareceu Toast Queria fazer aqui para vocês verem Vou fazer um fatalzinho Um fatal e um babalit Só isso que eu sei fazer Surprise Mata fatal Fez uma chuva de óleo Aqui Porque não tem sangue Ali Voa uma chuva de óleo Em cima do chão Bem bacana Eu recomendo que você experimente Não tem muito tempo A gente jogou também Mortal Kombat 4 No Dreamcast É um Mortal Kombat Que muita gente não gosta Eu acho até ele bacana Eu acho até ele legalzinho Mas isso aqui é bem melhor Não tem como comparar A jogabilidade O gráfico Bem melhor Mortal Kombat 4 Foi muito experimental Estavam vendo Como seria Para fazer Para adaptar A jogabilidade 3D No Mortal Kombat Fazer um Mortal Kombat Com jogabilidade 3D No começo Mas sempre Meio difícil Não pode esperar Muita coisa No primeiro jogo Mas esse aqui Eles já estavam Bem experientes Já tinham passado Por várias reações Em 3D Do jogo Da série Ah, desgraçado Só faço combi mesmo Eu não consigo fazer Outro combo com ele Sei que tem muita gente Que faz Campeonato E até nos vídeos Do YouTube Se você pesquisar Vai ter vários combos Animais Mas Infelizmente Eu nunca Fui muito bom Aqui Em fazer um combo Nesse Mortal Kombat O Mortal Kombat Acho que eu fazia mais combo Era o Mortal Kombat 3 Mesmo Aquele Na minha época Aurea Eu sabia jogar Igual ele Tanto que eu virava Com todo mundo Sem Mas continuo Mas nesses aqui Coisa Já engrossou o caldo Eu até tentei Me aperfeiçoar mais No Mortal Kombat X Mas nesse aqui Eu realmente nunca Me dediquei De verdade Isso aqui A garrinha dele é boa É boa Transformar em bebê O Fred O que vai acontecer Olha Carrinho de bebê Olha o urso do Five Nights At Freddy O Fred Olha o Fred O Fredzinho E aí Já estamos chegando Na sétima luta Agora contra a Jade Serão apenas Dez lutas E a oitava Já começa A enfrentar Os chefes Do game A Jade aceita Magia Agora fica na dúvida Aceita Aqui ela aceita A Jade ela não costumava aceitar Magia não Tem umas magias assim perto É difícil ela aceitar Ah miserável Caraca Olha aquele pezinho lá Au Quando ela está verdinha Ali não pega não Ah vou fazer até tu morrer Miserável Vai morrer Na defesa Apela aí Esse é outro cenário clássico Inspirado nos cenários Antigos da série Do Mortal 2 Tinha esse Cara levitando ali atrás Ah miserenta Ela fica invencível Ah Bem Au Ela fica invencível Algumas vezes Tem um golpe Que ela faz ali Que ela fica invencível Pô Menos mal Menos roubado Antigamente Não tinha muito critério Não Ah Pergolha Esperando ela abrir a guarda Mas não matou Não é uma magiazinha Ai passou por dentro Vai se transformar em bebê Malandro Uh Toim Vamos lá E aí Nesse episódio aqui Do Tio John Fight Vocês devem estar vendo Já estamos no episódio Acho que é 98 Esse aqui Estamos chegando já perto Do Tio John Fight Episódio 100 Pode ter certeza Que a gente vai fazer Alguma coisa especial Para comemorar esse evento Aqui vai ser um evento Pelo menos para mim Não sei para vocês Mas é uma série Que eu gosto muito de fazer A galera Também Vocês dão um retorno Muito bom A audiência dessa série Também é muito boa É bastante feel E eu tenho gostado Para caramba Desse feedback De vocês Vendo eu jogando Vários jogos de luta De diversos consoles E fliperamas E vamos ver Se a gente faz Algum evento especial Para comemorar O centésimo episódio Do Tio John Fight Pode ter certeza Tá bom Esse aqui Foi o episódio 99 98 aliás E vamos fazer O episódio 99 E o episódio 100 Eu vou avisar Ali na barra Na aba Comunidade Eu vou avisar O que a gente vai fazer Para comemorar esse evento De repente uma live Só não sei bem de quem Mas vamos fazer Uma live de alguma coisa Em especial Relativa ao Tio John Fight A jogos de luta Vamos ver o que a gente faz Uma grande live De jogos de luta Olha a Sonya Miserenta Miserável Tomou também Pegou Morreu bonito Morreu bonito Agora Morreu bonito Tô de combo Miserável Mereceu Pegou O cara que vai roubar Uma do bebê Do ursinho Moleque é do mal Feio de sunga Do mal Desde criança E agora Esse personagem É chato Malandro É chato Odeio ele Ele é muito chato Aqui um taro Meu Deus do céu É muito chato Ele tem golpes Invencíveis Não pode ficar pulando Em cima dele A toa Tem que fazer tudo Tudo calculado Tentar fazer tudo Calculado Au Você viu Eu tento pegar ele ali Nem sempre consigo Meu Deus Saiu tudo Do 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 Esquadra Ele não conseguiu fazer nada Nossa Agora morri bonito Vamos lá Tentar de novo Tentar fazer de novo Ah não tirou Tem hora que ele fica invencível Não dá Quando ele pulou Invencível Já era Até para acertar ele na voadora É ruim Não pode pular Não pode pular Em cima dele A toa Não Vai me bater Ele pulou Piscando Já era Está invencível Só dá para atirar Quando ele não está invencível Isso é muito calculado Não gosto dele Cara Eu não gosto desse cara Consegui Quando eu menos imaginei Que fosse conseguir Consegui Vai fazer o fatal Faz Nossa Vamos lá Continuar Sabia que eu ia perder Nele Cara Tinha uma coisa Me dizendo Que eu ia perder John Você vai perder Você vai perder Você vai perder Sabia Vamos lá Tem que ser tudo calculado Ainda tem que ter sorte De ele aceitado Ah Miserável Para de roubar Aí Sai o golpe Na hora que eu faço Cara Aí Aí Mano Ah Porque não tirou Tem hora que não tira Tem hora que não sai Tem hora que não dá Para atirar Brincadeira Cara Bicho Pensa Cara Ah Pulou em cima Ele vai bater Ele vai pegar Caraca Caraca Porque não tirou Cara Eu desisto Muito roubado Aí tem irmão Como de magia Não Como de magia Sacanagem Nada Nada tira Roubadora com soco Roubadora com chute Nada tira Ha Não dá Brincadeira Vé Roubalheira Tem como Cara Tem que me esforçar Agora mais Vamos lá Tem jeito Tem que torcer Para ele não roubar Não tem jeito Aqui você tem que ficar torcendo Para ele não te roubar Aí cara É para atirar Para atirar Acho que eu aprendi uma tática Não é para lá para trás Não é para lá para cima Uh Ah por que não pegou Toda a gente Caraca Que bicho invencível Ali irmão Do meu lado Não é agora não Ah É isso aí mesmo Pular parado com soco É mais eficaz Ah Ele ficou invencível No começo da luta Cara Ah Bicho ladrão Aí Estava indo bem Cara Por que não tirou Pulei parado com soco Cara Bicho roubado Ele pega Não adianta Querer pular em cima dele A torta é direito Ele vai pegar Vamos lá Não vou atacar Não 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 Pulou Pulo Pulo Pelo menos Um especial Instalar logo Aquela barra Ali Tem que esperar só quando ele comemora Ha ha Não esperei Toma Toma Não vai matar sim Cara Consegui Consegui Um pouquinho na sorte Um pouquinho na sorte Contei com a sorte ali Mas foi Ha 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 E agora mais brabo ainda O Shang Tsung Shang Tsung ainda rouba mais do que ele Infelizmente essa obra do vizinho ainda não acabou Peço desculpa pelo barulho Tá bom Se tiver alto pra vocês aí Me perdoa aí Mas não tem jeito Vamos lá Cara Esse martelinho dele é muito roubado Cara Ha ha Por que ele fica atacando isso direto Ho 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 Nossa É o outro que a gente também não pode ficar pulando direto à vontade Assim A gente conta um pouco sempre com a sorte Malu Não tem o que fazer Ha É só malu Caiu no alto Deu tempo nem de usar ali o especial Não vai fazer nada não Vai deixar morrer Fazer o que? Fez nada Espero morrer Isso aí Isso aí que é engraçado Que que é isso Cara Será que o Sindel vai ficar com ciúme hein malandro Cuidado O Sindel é a esposa dele A mulher se esfregando ali nele Sabia maluco Fazendo tudo no tempo Dá pra pegar ele na boa Caraco Ah Ah que isso Ah maluco Ah vai roubar pra ser preso Caraco Ah brincou comigo Cara Igual uma criança ali na mão dele Ó Ele já manda o martelo de cara Primeiro golpe dele Cara Aí fica invencível Pro alto mano Sai Nem eu não Nem eu pra ir pro alto Não é você Já chato Ah não Chegou não Ah o bicho não fez isso não Maluco O bicho não fez isso não O bicho ficou invencível no meio do combo Cara Desgraçado Cara Tinha a chance Tinha a chance de ganhar Cara Tem que acertar o time exato Cara Na hora de encaixar os golpes Pô não aguento com essa mulher Se esfregando na perna dele Cara Que isso Que isso Shoukan Vamos lá Mais uma Mais um continue Ah O bicho adivinhou Que eu ia pular Bonito Eu gosto que eu me afasta muito assim Para Derrubar Não tô acertando o timing Cara Não tô acertando Não tô acertando Não tô acertando Tô errando Tudo Absolutamente Tudo Um bolado Um bolado Já Ah Quase não adianta Defender aqui É isso Cara Isso Ah Ah não Malu O que é isso Acho que fica no invencível Toda hora Caraco Não é possível Ah Meu Deus Dá pra pular essa flecha Brincadeira Cara Acho que é muito roubado Cara Tem que ficar esperando Essa mulher se esfregar ali nele Só depois que ele pode sair É brincadeira Vamos lá Bora Mais uma Maluco Aí é roubadeira Demais Maluco Não pode ficar invencível Toda hora Caraca Contra as regras Isso aí Irmão Vai piorar E não consigo errar os golpes Caraco Ah Não fica invencível Não Caraco Ganhando Ganhando Tava ganhando Bicho Não tem o que fazer nele É só isso Ah 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 Porra Vale Ficando invencível Tudo que ele faz No primeiro Fica invencível Não adianta Defender a flecha Nem a marreta Se eu não errar os golpes Se eu não errar o tempo Agora se eu não errar o time É só não errar o time É só não errar o time Não dá pra fazer até o final Aquilo ali Essa apelação Ah Roubado Aí Malu Se ele deixar o botão final Se ele deixar o botão final Se ele deixar o botão final Rouba não Rouba não Roda, não. Roda, não. Pô, vou até o final com ele, mano. O bicho não tava aceitando nada. Eu consegui virar as outras duas vezes que eu virei sem fazer isso, cara. Mas, pô, o bicho não tá aceitando nada. Tá ficando invencível toda hora que eu tento fazer alguma coisa, então a gente vai apelar, mano. Quem é roubar, a gente vai roubar até o final, então. Não tem problema. Quem é roubar, a gente rouba também. Na valha de Freddy Krueger, eles traçalharam o Imperador Shao Kahn, hein. As armas encantadas com poderes demoníacos foram mais poderosas que a magia negra do Imperador. No entanto, embora Freddy tivesse salvo o reino Terra, Nightwolf viu como o espírito do mal mandou ele de volta. E enviou de volta o mundo dos sonhos por meio de um ritual xamanístico. Só que essa decidão se mostrou como o começo do fim. E aí, referência ao filme, né, Hora do Pesadelo. Onde o Freddy atormenta o sonho de alguns jovens da Rua Elm. Bom, galera, com o final do game eu vou me despedindo de vocês. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também. E não esqueça de deixar nos comentários que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o tio John jogando aqui nessa série, tá ok? Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.